Olá senhoras e senhores, para nós é um prazer imenso estar participando de tão importante evento, mesmo que de forma virtual. Estamos aqui para fazer a apresentação do trabalho cujo título é Escola e Vulnerabilidade ao HIV AIDS, reflexões a partir de jovens vivendo com HIV AIDS. Quem apresenta esse trabalho são os professores Egmar dos Anjos, do Instituto Federal de Mato Grosso, a professora Ana Laíde Saldanha, da Universidade Federal da Paraíba, e a professora Elisa Amanda Tanásio Silva, que é doutoranda no Programa de Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba. O nosso estudo tem por objetivo investigar sentidos produzidos acerca das vulnerabilidades e das abordagens escolares sobre HIV AIDS, por seis jovens com idades entre 18 e 24 anos, com diagnóstico positivo para o HIV AIDS. Nossas justificativas para a realização desses estudos são que algumas pesquisas e estudos vêm apontando que o debate sobre HIV AIDS, ainda que proposto nos temas transversais, não vem sendo trabalhado adequadamente nas escolas brasileiras. Além disso, estudos com instituições mostraram que as instituições sociais, de modo geral, dentre elas a escola, vivem um contexto de vulnerabilidade social. E também a análise das campanhas programáticas, campanhas de prevenção em especial, demonstram que as campanhas de prevenção em combate ao preconceito e ao HIV AIDS não têm surtido significativos efeitos, apontando uma vulnerabilidade que é também programática. Nosso construto teórico se pauta no construcionismo social. Nós trouxemos a nossa compreensão do construcionismo social a partir de alguns autores, como Gergen, Ibanez e Spink. E temos por compreensão que a pesquisa construcionista ocupa-se principalmente de explicar os processos pelos quais as pessoas escrevem, explicam ou de alguma forma dão conta do mundo em que vivem, incluindo-se a si mesmas. Busca articular formas compartilhadas de entendimento tal como existem atualmente, como existiram em períodos históricos anteriores e como poderão existir se a tensão criativa se dirigir neste sentido. Nós, para que pudéssemos fazer a análise dos sentidos que aqui serão trabalhados, partimos de uma ideia e de uma compreensão de divisão temporal que é apresentada por Spink. Spink constrói ou trabalha com a ideia de construção dos sentidos a partir de três tempos. Um, um tempo longo, no qual os sentidos sociais são construídos a partir de um contexto histórico. Um tempo vivido, em que sentidos são construídos a partir de vivências históricas sociais. E um tempo que seria curto, em que sentidos são construídos nos diálogos presentes, no momento temporal presente, em que estão sendo buscados os dados, buscados as informações que serão analisadas. Bom, o método que empregamos é um estudo qualitativo, sem pressuposto de generalização. Tivemos como participantes seis jovens vivendo com a Gaviades. A técnica para que pudéssemos acessar esses jovens foi a técnica de bola de neve, com critério de saturação. E para que nós pudéssemos fazer a nominação dos nossos sujeitos de pesquisa, de estudo, partimos da ideia de tipos ideais e utilizamos as nominações baseadas em deuses na mitologia grega. No texto do estudo, no texto que será publicado, os senhores poderão ter mais informações sobre essa questão dos tipos ideais, sobre quais foram os critérios para que houvesse essa nominação a partir de deuses na mitologia grega. Bom, quais foram as fases da pesquisa? Como que foi o desenvolvimento dessa pesquisa? Tivemos, no primeiro momento, a elaboração de um roteiro de entrevista. A partir dessa elaboração desse roteiro, tivemos a realização da entrevista em si. Após isso, tivemos a transcrição. Em seguida, fizemos um trabalho de leitura analítica dessas transcrições. Fizemos um processo de elaboração de mapas integrais. E só então fizemos análise dos mapas, sobre viés da construção temporal de sentidos que foram encontrados. Quais foram, então, os sentidos? Quais foram os campos de sentidos que nós observamos nas vozes dos jovens participantes? Tivemos um grande campo de sentido relacionado à escola e vulnerabilidade, que era o objetivo que buscávamos no estudo. E, a partir dessa lógica, desse campo de sentidos, observamos que há uma falta de empoderamento dos jovens frente a grave AIDS, que, se a informação esta não está acessível ou compreensível a todos, que o contexto escolar deixou de abordar questões relacionadas à prevenção e à sexualidade, e que vulnerabilidades social e programática impactaram na vulnerabilidade individual, expondo os jovens, então, a essa vulnerabilidade relacionada à HIV AIDS. Bom, para que nós pudéssemos dialogar um pouco mais sobre esse tema, trouxemos algumas vozes. Efesto, um dos nossos participantes, coloca Um outro participante, de nome Hermes, diz o seguinte, quando discutíamos sobre as instituições públicas abordarem a questão da sexualidade, ele responde Bom, é óbvio que essas duas vozes não são representativas para que pudéssemos ter uma generalização. Mas, no texto que nós trouxemos para os senhores, nos anais desse congresso, os senhores poderão observar um conjunto de vozes que aponta para o sentido que aparece aqui, que, no processo de formação escolar, em especial da formação escolar pública, com o qual os nossos seis participantes participaram, eles não tiveram uma discussão plena e profunda sobre sexualidade, que pudesse fortalecer e entrar num contexto de combate à vulnerabilidade. Dentro desse cenário, então, observamos a ineficiência escolar, e isso aponta para a necessidade de adoção de outras formas de abordagens, sendo de extrema importância um processo pedagógico que busca o empoderamento e a autonomia dos jovens por meio de ações dialógicas. Senhores, nesse momento, fizemos uma apresentação sucinta das nossas discussões, convidamos todos a fazer a leitura do nosso texto. Espero que os senhores possam ter uma compreensão, ainda que mínima, das nossas discussões e preocupações. Mas, acima de tudo, gostaríamos de convidar todos a entrar nesse processo de diálogos sobre a necessidade de ampliação das discussões, dos debates, sobre sexualidades, sobre prevenção HIV AIDS, sobre prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, em especial nos nossos jovens, da educação básica, não só do Brasil, como de todo o mundo. Muito obrigado por esse tempo que os senhores estiveram conosco. Foi um prazer estar participando desse congresso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.